Uma bebê rolimourense nasceu com anticorpos para a covid-19. O relato foi feito por Sara Rocha Pereira Caramori, mãe da pequena Maitê, de apenas um mês e dez dias de vida. A pequena Maitê apresentou imunização de 59% da enzima, enquanto o necessário é de 30% segundo os relatos da própria mãe. Olá, eu sou a Sara, essa aqui é a Maitê. Quando eu estava grávida da Maitê, de 31 semanas, eu tomei a primeira dose da vacina da Coronavac e com 34 semanas tomei a segunda dose. No começo muitas pessoas ficaram me questionando, porque na época ainda não tinha muitos estudos em relação às distantes, mas eu sempre considerei que os riscos da vacina eram muito menores do que os riscos que poderiam se causar por conta da doença. Então, eu conversei com a minha médica, a doutora Raquel, que super me apoiou e fomos e fizemos a vacina. Agora que a Maitê está com um mês e dez dias, na época ela estava com um mês, eu tive que fazer o hemograma dela de rotina e decidimos coletar também para saber sobre as enzimas neutralizantes do covid. E com isso, nesse exame a gente descobre se a pessoa está imunizada ou não pela vacina. É um exame que pede para quem tomou a vacina e não para quem teve a doença. E para minha surpresa e para nossa alegria, a Maitê tem 59% dessa enzima. Eles consideram necessário 30% para poder conseguir a imunização. Para vocês terem ideia, meu esposo tomou a vacina, a Coronavac também, e ele tem só 34%. E a Maitê, dentro da barriga, não tomou a vacina diretamente, mas ela apresenta 59%. Ela também mama no peito, tem livre demanda, então também passa o anticorpo para ela através da amamentação. Foi de extrema alegria para a gente saber que a nossa bebezinha de um mês já está imunizada também. Então, uma vacina, quando a mamãe toma, tanto o gestante quanto o lactante, imunizam dois. Então, gente, vamos vacinar. A minha bebê nasceu saudável, sem nenhum problema. E graças a Deus, imunizada também. É isso aí. Um beijo e espero que a vacina chegue logo para todos, para a gente se livrar logo dessa doença.